Bom dia vaqueiramas, toda vaqueirama do nosso nordeste aí, que acompanha o canal Noé Silva, tamo de volta Bom dia, hoje nós vamos mostrar aqui um bolãozinho de vaquejada Parque São José Turma tá aqui dando grau no parque, derrubar uns boizinhos mais tarde Ali tão dando grau ali no aradando a pista E aí Marquinhos, tá beleza? Um abraço aí na galera Um abraço aí pra todos nós O vaqueiro Mirim aqui Matias, um abraço aí pra galera aí Matias Daqui a pouco nós vamos correr boi Beleza, Pedro Alvim E aí Fé Deus quiser Pendurela aqui Olha o gancho ali Fora aqui da corda Aqui Por aqui Essa aí não, fica até derrubar a minha chicaia Agora vou ter o rapo que eu faço Vai aqui Vai aqui Vai lá E aí, Zé, se aquele gado todo corre? Corre, mas todo corre. Gostão aí, corta o dono. É, né? E aí, estamos aqui no pátio São José na pista, estamos vendo que nós botamos um boi no chão aí. É, ó, aperta lá no canal do OSU, pode deixar o link lá e arrocha o dedo. E um verso, um verso, bem legal. É assim, ó. Deixa eu me lembrar aqui. Eu me encontrei com um velho curandeiro que me contou a verdade que tem um batedor de esteira. Que se o boi faixar na carreira, a carreira não se ajeita mais. Se o boi pegar o canto da cerca, o esteireira rindo mais, ele ainda é culpado. Se o cara ali puxar, tem uma fachada pra trás. Se o boi levantar fora da faixa com o pé todo do esteira, ninguém se lembra da merda que o puxador fez na carreira. Levanta pancada e ponta de cerca. Corre, rindo a bexiga, a profissão do chão. Aí não é bem que está na reina esse link lá. Eu vou beber minha cerveja. Corre, rindo a bexiga, a profissão do chão. Agora pepate na roupa, alô, pinalpina, alô, meu curral. Bota pra descer, velha de alô, meu curro de calcada, pepate. Alô, Marquinhos, dá uma olhê. Me olhou aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Merrou. Dá uma fuiga pro boi. Mas pepate pra alvinho que ele não correu se eu fizer velha. Véga. Bora, Lucas. Vamos lá. E o pé da Alvina aí no trabalho de curral. E aí Zé, manda boi. Beleza, vem colocar no protetor de puxar. Esse boi aí é o assassino de cavalo, é? Vai, manda boi. Eita, olha aí. Meu Deus do céu. Quase morre. Mas não foi lá no Rio? Não foi. Põe essa aí, o louco de afanque, que vem lá no Pelo Pelo Vila agora para se apresentar. Lô, não é, Zio? Bota para dar uma vela da disputa aí, eu estou com medo, é desse boião na cara branca aí, mas tem nada não. Eu vou votar com a DZ e vocês apertam o dedo, deixam o link e curtam lá. Descreve, manda o rei. Descreve, manda o rei. Descreve, manda o rei. Vamos lá fora. Descreve, manda o rei. Descreve, manda o rei. Tá, querendo? O que é que tem na vaca errada? Tem verde e atrapalhado. A vaca é atendendo e atrapalhado. Fica aquela coica aí que acabou de parar e vir de lançar a comida aí, ó. A briga, né? Aqui tem a bosta, aqui tem a bosta aqui, ó. O que é que tem na vaca? Vamos passar, vamos rodar a duas vezes aí. Vai, vai, fura! Pega por trás, bota nos peixes! A laveu Daniela na picha passam a apresentar, passou a volta, controla. Ele trancou, não podia dar mão direito, o puto externo me forçou, ó. Bora o Juscelio na picha, agora pé para cima. Você não recebeu o pão de rabel, só lembro do jeito bem, não posso esquecer, eu vou beber por você, mulher e gato, estou apaixonado, não sei mais o que fazer. E se você só quer pôr a mim, essa súbita sem mim, meus votos vai se ver, quer em mim, se você quer pôr a mim, não posso esquecer, eu vou me fazer tu chorar, me parei. Bora dedé, cara, tem um cavalo dentro, cara, perto da Luzinha. Ximarinho, e aí o que hoje é bom? Não consigo, meu filho, 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 vai dar nessa Luzinha. Vai, velho, vai, cara. Zé, vem cá. Valeu, velho. Valeu, velho. E aí, vai, soca. Aí, vem, soca. Vambora, soca. Vai, soca. Oi, Dedé, volta para o outro, Dedé. Bora Vou ver na posição Acorretou Acorretou E aí Ei moçada Aqui é um bolãozinho aqui na Parque de vaqueada São José Os amigos exercícios Agora sai pra Fábio Costa Fábio Costa Arnaldo Alô Cisumão, Alô Nilo Um abraço Agora sai pra Vavá Que nos assiste também lá em São Paulo E agora começou a chover Só que ficou bom Vai, pega por trás Vai, pega por trás Tá na posição É assim, é chovendo E agora correndo Bora, boa Pega por trás O bolinho tá na linha Olha o gol Acorretou, acorretou 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 Bota pra descer Agora na pista Passar presente Aparece aí Bota, boa Vamos dar jeito Aí lá vem Lá vem o Beté Agora vem lá dentro Vem o Luíta Pixa Agora passar presente Aparece aí Aperte, boa E o aboio Agora Corre, boa E a poeira Nós também Corre na chuva Eu vou fazer umas duas senhas Pra ver se eu derruba Se eu não derrubar É zero Tá vendo essa peste Vai correr amigo Presta atenção Ele corre de canhoto Não derruba boi no chão Ele olha a rosa Ele não tem nem de canhoto Valeu Arthur Dá um alô aí Arthur Infelizinhos iguais né Não Dez fora os entretos Vai, manda aí o alô pra Arthur Pode colocar um aí Valeu com meu amigo Arthur Aqui o meu segurança particular Só um joinha dele aqui Um joinha Do canal do Tinoia Final aqui Bota 50 ali Valeu Arthur Nem é normal não É de férias Só olhar aí se der Corre na minha frente Ou é depois Ei Neto Quer levar o trichete E essa aí boba do trichete Luga deu Tá com luga Tá com luga Torra aí Vai Dane Agora vai Dane Vai Dane É uma capa doida Tá capa essa mesmo Entra aí Neto O trichete Eu passei um carro ali Vai Vai Dane Vai Dane Dez em seguida E depois é eu E atenção O zero do outro Tá fazendo Sem enfiada Aí aqui Viu Aí vem A posição Alguém na posição No velho Isso Bora Pega por trás Pega por trás Pega por trás Vai Fanta Bora Fanta Bora Fanta Deixa o meu Passar Vitor Bora Fanta Agora patroca Pega o boi Pega o boi Isso Vai Agora é agora Pega o boi 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 Pega o super raleia Aí vem Grupo Vem pai Crescendo Paré pai Pega o boi Pega o boi Pega esse trabalho variando Pega o bebo Vou esfriar Mons fora Pega o boi Pega o boi Pega o brado Pega o boi Vai Vai Gerson Vai trabalhando Zero Retendo Tietou Ai calzeiro Tem dois reais Ai calzeiro É milen Ô calzeiro animado Olha o outro Olha o jogador aí Olha a Sara Não tem de 10 de 5 Dá aí do meu Depois nós 4 reais Bora no curral Aguardando o trabalho No curral Bora curral Vai curral Bota o boi pra fora Preciso só de 3 reais Aí prepara o show Tchau Tchau É que zero Tá fingindo o que faz É que zero É que zero Fechei minha senha Agora você não passa mais É que zero É que zero Ele pega no rato do boi Ele vem rasteta No rato do boi Vai cair Vai matar o boi Vai matar o boi É que é Vai cair Olha lá Olha aí É que eu já peguei numa moto O bicho tava por dele Vem диеди Canção Boi na pista Boi件 na posição Vai Right Aku Sem apurrecimento Pode deixar Vem a volta passada Agora Ta properly Go Sem apurrecimento Bora Ruem 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 E aí, prepara-me, seguindo, passei a louça, isso aí, né? Aí, vem o Pedagini, vai para o Zé Miguel, 2.7, segunda, 16. Falou, bom. Os pés de zamba, matou uma galinha para nós jantar hoje. Valeu, velho. Valeu, velho. Olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Vai para o retorno, velho. Vai para o retorno. 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 Deixa o retorno. Retorno. O Marquinhos está aberto aí, viu? Retorno, meu filho, tu tá moca. Vai para o retorno. Olha que o Fanka já está preparado aí. Bota o gol pra fora, porra. Isso. O carralho está meio ralento, tem vontade de correr. Bota pra fora. Olha o gol. Boi. Aí vem o Boi. Aí vem o Fanka, vem na posição. Vai para o outro tamanho. Bola Eduardo, Bola Eduardo. Depois do Eduardo, velho. Aí Eduardo, vem com o bolo feito a falta. Aê. 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 Vai pregar uma peça. Eu não lembro que eu quero ver isso. Bora, meu corral. Fude três. Pega a fã. Pega a fã. Bora, bora. Fude três. Fude três. Vai para o fã. Aí. Vai dar um soco nesse boi. Vai dar um soco nesse boi. Põe o boi na puxão, menino. Põe o boi por trás, põe o boi por trás. Deixa o boi descer. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Bora o esteiro, bora o esteiro. Deixa o boi passar o esteiro. Deixa o boi passar o esteiro. Nossa, vem agora. P***! 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 Por trás, p***! P***! É o trabalho, é o trabalho! Cadê o carro? É tua conta, p*** aí. Tu não pode pagar nem o freto do carro, mano. Olha o boi, o dedé. Olha o boi, o dedé. Passou, olha o boi, passa o dedé. Olha o boi, olha o boi na puxão, vai, vai, solta o dedé, vai. Olha o boi na contramão, dedé. Pega lá, dedé, vai. Olha o dedé. Olha o boi passando, dedé. Vai na contramão, vai. Aperto, aperto. Deixa o boi, deixa o boi. Aí vem o exercício, vem com o boi. P***! 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 Aí! P***! 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 Eu acho que era meu gato que eu tenho que usar para ti. Amanhã eu tenho que fazer o dedinho. Olha o plé. Você tem uma plé? Bota a fraca dos leites lá para o plé. Ela tá muito fechando. Ela tá muito fechando. Ela tá muito fechando todo dia. Mas peraí, gente. Como tá fazendo? Tirando com as bolícias. Ela vai roxando. Tranquilo. Olha os bezerrinhos aí, vocês matando na peça aí, ó. Matiu. Matiu. Beijo. Vai pra onde? Abel, Abel. O boi é bom. O boi é bom? Você vai? Vai? Vai! Sem aproveitamento. O irresponsável. Boleão. Boa. Boa. Mas você. Boa. Boa. Boa, Boa. Lucas de Afonso, a verra de Lucas. Corre de ouro, sem burra, sem nada. Vai pro retorno, cartão. Bora, Lucas. Eita vaffinha, no abono do rapaz. Menino. Melhor. 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 Ela é danada, ela é piru Que bubom é esse, né? Ela é danada, porque ela é piru Ai, ai, vai dar uma Seguindo, vem a bolinha Descobre o barquinho Ô, Júlio Cadê? Tu? 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 Tu sim! Jagdou som Sau de Du? V Sindaco aying Aí vem já dar a morte pra puxar